Boa tarde, boa tarde. Triângulo. Bom, gente, esse exato momento chegou a equipe, um grupo de jovens lá do Triângulo do Marco, uma localidade que fica perto da cidade, chamado Triângulo do Marco, que estão aí assinando o nome, registrando o seu nome aqui, como também os visitantes lá de Cruz também registraram os seus nomes aqui e não, tipo assim, não cheguei a filmar por motivo que a banda estava tocando música e para evitar direitos autorais no YouTube, eu prefiro deixar para gravar depois a parte mais importante dessa conferência.